Tu vê muitas mulheres também jogando? Não, o xadrez é bem menos popular entre as mulheres e muito se discute por que existe a separação. Por exemplo, o xadrez é separado, as competições são separadas em absoluto e feminino, ok? Mas as mulheres podem participar do absoluto, os homens não podem participar do feminino. Então, muitas pessoas falam, mas o xadrez é um esporte puramente mental, não há uma diferença física. Por que não é uma competição unificada? Verdade, certo? Aí é algo que se debate, teve uma jogadora de xadrez que esteve entre os 10 melhores do mundo, a única. Enfim, o xadrez é mais popular com os homens e também o que se vê é que ele é um ambiente ainda um pouco difícil para as mulheres. Enfim, alguns xadristas são desagradáveis quando eles enfrentam as mulheres.